Olha, a Aberte, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu notas sobre a ação civil pública ajuizada pelo MPF contra a Jovem Pan News. O que ela disse? A entidade considera muito preocupante a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, o MPF, que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à Rádio Jovem Pan News. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão também se manifestou. Temos aí. A Abratel acompanha com preocupação o ajuizamento de uma ação civil pública contra um veículo de comunicação profissional, Jovem Pan News, onde solicita o cancelamento de suas outorgas. Estou trazendo trechos aqui, tá, pessoal? E a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a ESP, também se pronunciou. Não há Estado Democrático de Direito sem imprensa livre. E como aqui a gente traz tudo para o debate, né, e eu nunca os calo, quero ouvi-los também sobre essas informações que trazemos, sobre as manifestações que recebemos, inclusive de associações brasileiras que representam o setor. Começo contigo, Alangani. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas e a toda a nossa audiência. Isso é muito grave o que está acontecendo no país. Sem rodeios, sem exceção, a gente já pode chamar de uma ditadura. A democracia, ela passa e ela garante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. É justamente nos regimes fascistas, comunistas, nazistas, os piores regimes que passaram pela história, que a primeira coisa que fizeram foi justamente acabar com a liberdade de expressão. E sempre acabar com a liberdade de expressão com motivo aparentemente escorregadio, nobre, algo do tipo, entre aspas, nós estamos fazendo isso pela informação, para te defender. E tudo foram, todos nesses regimes, tudo isso foi feito dentro da lei, o que é mais assustador. E depois foi um caminho sem volta, inclusive para aqueles inocentes úteis que apoiaram no primeiro momento, porque não era do seu posicionamento ideológico. O Ministério Público Federal, ele deve garantir a defesa da liberdade que está escrita na nossa Constituição Federal e não ser instrumentalizado por um posicionamento ideológico. Muito triste o que está acontecendo. Muito obrigado.